Aaaaah! Então, é Que isso daqui Ah, não dou te rangor de Graça passo pelos os eu 100% não feio H mala Tem que passar Ah, esse trilho de pouco aqui Vamos ver Como ativo isso assim Ah, que isso? Ah, você foi ganado idiota. Pra o que? Ah, o que foi? Tá pega. Agora eu sou totalmente invencil com a minha espada de netherrote. Pera, o que é isso? Ah, não dou chitas mutu... DOS MUTANTES CHITAS DE GRAÇA, eu quero! O que é SANS? O QUE VOCÊ TÁ FAZENDO AQUI? NÃO, 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 NÃO. Isso serve pra pessoas, ó. Pessoas como ele. Ele tá pedindo o límpido do SANS, se nem saiu. Então, não sejam como ele, tá bom?